Alô pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Como podem ver, porque a qualidade é diferente, estamos num ambiente diferente. Hoje vou-vos trazer um vlog, vou trazer um vlog de rotina diária que me ia com a Constança. Podia-vos enganar e dizer que acordei há bocado, mas não. É um quarto para uma e eu estive a gravar vídeos e a editar, por isso não comecei a gravar ainda, ainda não tinha começado a gravar o vlog, só comecei mesmo agora. A Constança está a dormir. Adormeceu para aí às 10 horas, acho que foi eu. Então, ainda bem, ainda continuo a dormir. Eu já consegui editar, gravar e tomar o pequeno almoço. E é isso, vocês vão acompanhar o nosso dia hoje e talvez amanhã, se este vlog estiver pequenino, não sei. Mas vocês vão ficar desçada a ver. E digamos se gostam deste formato de vídeos, gostam de vídeos de rotina diária. Desculpem, foi o André. Digam-me se gostam de vídeos de rotina diária, que eu posso trazer mais aqui para o canal, porque a verdade é que para mim é muito mais prático estar a gravar um vídeo em formato vlog de rotina, que é o que eu faço todos os dias, do que estar a gravar vídeos sentada, com o bebê. Portanto, digam-me o que é que preferem. Se gostam deste tipo de vídeos, eu continuo a trazer. Portanto, vamos ver da constância. Eu aqui em cima da cómoda, mesmo ao lado da cama, tenho sempre um termo com água quente. O leite que ela está a beber no momento, que eu estou a botar mesmo com fórum. Uma gafa de água, que neste caso eu comprei esta porque tem 2 litros e meio. E biberons para fazer o leite, porque eu não vou para a coxinha fazer o leite, eu trago sempre as coisas para cá. E é uma dica que eu vou fazer, caso estejam a dar leite em fórmula, comento sempre um termo com água quente, leite e água fria. Opa, de vocês os biberons e é só fazer isso. Não se tinha dito, mas houve uma altura em que a constância, quando estava a experimentar alguns leites, ela assou. E então dá-lhe com o rabinho, mesmo em sangue. E ela usou estes dois produtos. E são maravilhosos. Foram mesmo os salvadores do rabinho da constância. Este produto, acho que custa 15 euros. E é o IFDzinho, ele é extremamente bom. É bem pequenino, como podem ver. Ele tem 50 mil litros, é mesmo pequenino. Mas é maravilhoso, portanto, podem comprar. E este aqui é o Eriplast, que é uma pasta de água. E eu sei que ela custa, acho que é 9 euros. É incrível. Não sei se é mais, por acaso não tenho a mesma certeza. Estes dois artigos foram o mesmo salvador do rabinho da constância. Portanto, caso o vosso bebê assa, já sabem, podem comprar estes artigos. E a constância estava assada. Nós usámos as Water Wipes, mas era raro. Nós montávamos muito a constância com compressas e água morna. E também com este Winnie Man da Mostela, que é em creme e é super macio. Então nós também usávamos para limpar o rabinho dela. E eu também é 99% de origem natural. E ela deu super bem com este artigo, portanto, caso precisem, já sabem. Eu sei que o da Uriaz também é muito bom. Mas eu comprei este e estou a gostar mesmo. E o que eu tenho para vos dar são estes babetes descartáveis da Wells. Isto vem no kit Baby Wells, que nós pedimos quando os bebês nascem. E eu sempre achei que isto não valia nada. Não era nada de especial nem necessário. Mas a verdade é que a constância manda imenso leite fora quando está a beber do Ibron. E eu decidi comprar estes babetes descartáveis para colocar por cima do que ela usa e da roupa. E a verdade é que isto absorve mesmo o leite e é incrível. Isto é literalmente descartável. Isto usa uma vez e vai mesmo para o lixo. E eu gosto bastante estes babetes. Portanto, eu acho que isto custa 3€. Não tenho bem a certeza. Mas comprem. Porque são mesmo bons. E são super práticos também de ter na mala. Como podem ver, isto é assim, super fininho. E dá mesmo muito jeito. E até são giros. Portanto, nós usamos bastante agora estes babetes descartáveis. Porque realmente dá o mesmo jeito. As nossas Water Wipes, que são as minestralitas de sempre. Já estão a acabar as embalagens que nós temos. Acho que ainda temos mais umas 4. Nós tínhamos comprado 20, acho que foi. E então, nós tínhamos que comprar estas da Chico. Que são 98% de água. Para experimentar. Não sei se são boas. São novas. Fiquei mesmo muito curiosa. E eu apanhei-as a um bom preço. Então, eu decidi comprar para experimentar. Mas sei que nós vamos comprar novamente as Water Wipes. Porque são extraordinárias. Nós adoramos mesmo. E agora vou experimentar estas. Para saber se realmente também são boas ou não. Eu já cheirei as Chico. Mas que são em rosa e azul. Que nós temos e estamos a usar. Para limpar a roupa da Constança. Ou quando ela se bolsa. Mas elas têm um bocadinho de cheiro. Não sei se para o rabinho da Constança vai resultar. Mas como estas são sem perfume. São 98% de água. E não têm álcool. Eu acredito que estas resultem. Portanto, quando as Water Wipes todas acabarem. Nós vamos experimentar estas. E depois eu vou vos dar o nosso feedback. Caso já tenham experimentado. Digam-nos o que acharam. Eu comprei. Porque eu adoro as fraldas da Chico. São mesmo as nossas preferidas. E eu agora tenho que ir apanhar a roupa. E estender mais roupa. Portanto, a Constança vai continuar a dormir. Enquanto eu vou apanhar e estender roupa. E pronto. Acho que ainda vou ligar à minha mãe. Que ainda não falei com ela hoje. Quarta-feira. Assim, hoje é segunda. Deve dizer que o dia era hoje. Ah, hoje é dia 9 de Março. Hoje a Constança faz dois meses. Hoje é dia 9 de Março. E na quarta-feira a Constança vai levar duas vacinas. As vacinas dos dois meses. Portanto, vamos ver como é que corre. Eu já comprei. Ai. Já comprei. Bener um substitório. Porque disseram-me para comprar. Caso ela faça febre. A nossa enfermeira disse para lhe darmos. Só se ela fizer febre. Para não dar antes. E pronto. Quarta-feira vai levar vacinas. Vai-me a gostar imenso. Coitadinha. E agora vou apanhar isto ainda a roupa. É isso. Já falamos. É uma e meia. E a Constança continua a dormir. Portanto, eu acho que vou amassar qualquer coisa. Eu também já tomei um pequeno almoço um bocadinho mais tarde. Porque tinha estado a gravar. E ela estava acordada e eu estive um bocadinho com ela. Mas como ela ainda está a dormir e já é uma e meia. Eu acho que vou mesmo almoçar. E depois ela vai acordar e vai querer um bocadinho de atenção. E vai querer comer. Portanto, eu nem sequer sei se o outro tempo tires vai almoçar. Mas eu vou tentar almoçar. Portanto, vou passar. E o meu dilema sempre é não saber o que é que é que é que tu comeres. Ai. É sempre assim o meu problema. Mentira. Já sei. Tenho esta massa 4 queijos que eu amo e eu abri para começar a comer e não acabei. Portanto, é isto mesmo que eu vou comer com mais queijo. Porque como podem ver cá em casa somos loucos por queijo. E esta pretudeira é só queijos. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu adoro este tipo de massas. E desta marca, principalmente, são as minhas preferidas. E 4 queijos. Isto sim, é a minha massa preferida. Portanto, vou ferver água. Depois, meia de sal. Esta massa. Um bocadinho de queijo. E está feito um almoço. Será que a gordinha continua a dormir? Agora, esperamos 5 minutos. A massa vai cozer. Temos queijo. E temos o almoço pronto. Mega básico. E depois, sim, vamos tratar da baby constância. Já agora, não sei se, agora é que eu reparei. A nossa enfermeira disse para dar isto à constância. Eu já andou há imenso tempo. Porque isto é um bocado, isto tem boi açúcar. Disse-nos para lhe dar isto. Porque assim, a constância é gordinha, não é? Está sempre a comer leite. Sempre a beber leite. E então, muitas das vezes, a constância não quer. Tem fome. Só o que a enfermeira diz é que não é fome. É vontade de comer. É preciso de conforto. Então, para dar isto. Só que isto é muito boi açúcar. Eu não sei o que é que deve fazer. E pronto. Já não dou isto, tipo, há mais de duas semanas. Mas, digam-me o que é que vocês acham. Se vocês dão, se não me dão, se conhecem, se não conhecem. Eu sei que estou um bocado cortada, desculpem-me. Mas é que é a única maneira de falar com vocês. E agora está a uma distraída e a massa já ia ficar uma porcaria. Não tem bom aspecto. Sim, eu abuso no queijo, eu sei. Sorry, mas eu adoro isto. Com muito queijo. São duas da tarde. Falta dois minutos para as duas. E temos uma bebê. Continua a dormir. Portanto. Eu vou levar a oiça do almoço. Que eu sujei. E se calhar eu vou para o quarto para ver se ela acorda. Porque eu de manhã estava a gravar, queria que ela dormisse. Não dormiu. Agora, que eu não tenho nada para fazer, eu posso ficar com ela a dormir. Oiça lavada, portanto, eu agora vou mesmo comer qualquer coisa, porque está a me apetecer alguma coisa doce. E depois vamos ver da bebê. A primeira vez eu pus o Constância a dormir de barriga para baixo. Nunca tinha posto, mas só assim que ela adormeceu. E parece-me estar a cortar muito. Ela nunca tinha dormido de barriga para baixo, mas parece-me estar a adorar. Digam-me só o que é que eu faço. Eu vou-vos mostrar como é que ela está. Exato, são três e cinco e consta-se a continuar a dormir. Não sei o que é que é de fazer. Ela está a dormir há horas. Hó-as. Estou batendo no sol. São... Três e... Três e meia. E eu vou acordá-la, porque elas vão fazer-me bem, mas sim, portanto, para acordá-la. Bebê... Bebê... Constância... Como podem ver, a consciência está com crosta. A crosta láctea. Mostra, bebê. Aqui nesta zona. E na cabecinha também. Então, nós usamos ao e da mente duas vezes, sim, um produto da Bioderma. E é o que eu vou pôr agora. Depois à noite estamos... Eu uso ao e da mente duas vezes para pôr no cabelo todo. Eu meto mesmo imenso, quando dou bem. Meto no cabelinho todo uma grande quantidade para amalecer a crosta. E uso este produto da Bioderma, que é mesmo para a crosta láctea. Que eu meto aqui na zona, com cuidado. E também meto um bocadinho na cabeça. Aqui, eu vou retirar este 30 minutos depois com uma compressa com água. Morna. E o da cabeça eu vou deixar para a noite. Vou ao e da mente duas doces. Portanto, agora eu vou colocar isto. E a seguir vamos brincar. A seguir vamos brincar. A seguir vamos brincar. Não manda-se um sorrisinho. Este é o aspecto com que ela fica. O que eu vou ficar mesmo toda alviosa. Eu pus imenso alvizamento hoje mesmo para hidratar a crosta. E agora ela está aqui deitadinha. Mas ela não está muito bem. Pois não. Ela estava cheia de sono. Por isso demorou 2 minutos a adormecir. Já está a dormir. E eu vou agora lavar o ibron dela. Que ela dodeu lá bocadinho. E agora não sei quanto é que vai dormir. Mas imaginem. Eu acordei. Porque ela já dormia há mais de 5 horas. Comeu. De olho a frasa. Já está a ficar super rabugenta. Cheia de sono. Embalei um bocadinho no colo. Adormeceu logo. E que está a dormir. E agora não sei quanto é que vai dormir mais. Mas é esta a minha vida. Ela dorme imenso. O que eu não posso queixar. Mas eu fico sempre com medo que ela depois não dorme à noite. É isso o meu receio. Mas pronto. Vou lavar este ibron e se calhar vou lanchar qualquer coisa. Já sei o que é que eu vou lanchar. Vou fazer um batido. Eu tenho fruta congelada. É framboesa de morango. Estão a ver. Tenho fruta congelada. Vou fazer um batido com fruta. E pôr o leite de estal. Não sei o que é que eu vou comer mais. Não sei se não tese mais alguma coisa. Mas para já vou fazer este batido. Não sei o que eu vou comer mais. O papá já chegou de casa, já está com a bebê, não é amor? Constança! Não parece querer nada comigo, está apaixonada pelo pai. O papá vai dar oitinho à bebê, não é amor? Porque a mãe vai fazer o jantar, está bem? Que oitinho bom! O André já chegou, portanto agora está a dar oitinho à Constança e eu vou fazer o jantar. Eu tinha posto o bacalhau a cozer e os ovos e não vos mostrei. Ou seja, já estão cozidos e agora tenho que desfiar o bacalhau. Espero que esteja bom e tenho que cortar os ovos. Mas eu não tenho salsa que ia ficar muito bom, principalmente caso queiram fazer receita em casa. Fiquei sem bateria, por isso não consegui acabar de filmar. Mas então, tenho o bacalhau desfiado, o grão de bico, 5 ovos e cebola. Depois um bocadinho de azeite e está assim. Se tiverem salsa, metam porque vai ficar ótimo. E este é o nosso jantar. Gostancinha! Não, não está para ir virando. Não. Vamos beber o oitinho e dormir, não é? Pois é. E pronto, vamos acabar o vlog por aqui. A Constância está ao couro, porque precisa de mim e de comer. E vemos-nos no próximo vídeo. Um beijinho e tchau!